Salve, salve rapaziada, estamos de volta com mais um episódio do GG2 Futebol Clube preparados para mais um jogo da primeira divisão, divisão essa que estamos na liderança mas está muito disputado, o terceiro colocado está a dois pontos do nosso time também estamos aí na terceira fase de mata-mata da Champions League vamos encarar o time do Utrecht e na sequência também quartas de final da Copa Ouro encarando aí o time do Montepelier último episódio, contratemos mais um jogador para o nosso time, o brasileiro Éder Militão mas ele segue no banco? Segue não, cara, a gente vai jogar com ele aí na lateral ele também já jogou muito na época nessa lateral e vai ser uma grande arma para a gente e temos o Semedo de volta, eu posso improvisar o Semedo na esquerda cara, eu vou fazer essa inversão, vamos deixar nesse esquema mesmo tudo trocado o Militão era lateral direito e zagueiro, atua nessas duas posições e temos o brasileiro Rafinha, vamos em busca de mais brazucas hoje temos o JC no banco e o Adson também já bora para esse jogaço, vem de voadora no like se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho me siga no Instagram, no Geração Gamer 1 e no Geração 3 nossos outros canais, vire membro agora mesmo e tenha acesso antecipado a todos os novos episódios dessa série já vamos recuperar essa posse de bola, chegou chegando, tomou, vamos que vamos é o lance, é maneiro, é para fazer uma zero bola com o Cristiano e quase um pênalti, vai tomar vermelho? não, só amarelo para o Diop, aqui é uma bola mais colocada, então vai Luka Modrici carimbou, voltou com ele, perdeu a chance, a chance era maneira hein primeira batida tinha endereço, se passasse da barreira vem de Bruini, vem ganhando a posse de bola, tocou para o Rafinha vai para cima e derrubaram o Rafinha é cartão amarelo aí para o Andréas Pereira Modrici, vamos bater ela curtinha, rasteira para o Militão, rolou para o Rubem Dias é Redi, é gol do GG, dois Vingadores vou dar uma numeração melhor aí para o Rubem Dias provavelmente, vamos ver qual é, ele está com a 5 o Militão poderia ficar com a 3 sei não hein vai, deixa quieto por enquanto bola lançada para o Rafinha, vamos lá GG2 Rafinha no domínio, olhou, bateu direto o cruzamento muito mal hein, fechadinho mais uma bola sobrando para o Willian vem o Fulham, domina Van Dijk, De Bruyne vamos para mais um ataque, está o Cristiano pedindo o juiz hein, ele não deu um segundo ali, está um minuto mas ele não deu não opa Modrici, vamos lá tem o Rafinha disparando, bola para ele Cristiano está correndo, Darwin Nunes também bola é para o Militão, olha onde está o zagueirão barra lateral cara, eu toquei errado velho eu tinha que ter chutado para o gol Darwin Nunes já pega essa e vem na velocidade hein carregou para o Rafinha tem muito espaço para o GG Rafinha no esquema vamos para dentro o Rafinha quebraram ele no meio cartão amarelo, o segundo o Diopi está expulso na cobrança está Luka Modric vamos ver qual é desse lance Rafinha, Cristiano Ronaldo é gol do GG2 Futebol Clube barra Vingadores gol de Cristiano Ronaldo goleiro saiu catando borboleta robozão antecipou e botou lá dentro volta com o Carney Carney abre o jogo Wilson está na pegada cruzamento Wanda ai que faz o corte e vamos puxar o contra-ataque moleque só vai é bola para tu adiantou para o Darwin Nunes está fechando tem mais jogadores chegando o Darwin vem de frente não perdoa é gol do GG2 Futebol Clube para ampliar o placar terceiro gol Darwin Nunes marca aí o Carney tentou o passe vamos recuperando boa bola fim de papo 3x0 vencemos tranquilamente os caras e só vamos e rapaziada olha só o aviso que deu o jogo está nos obrigando a aumentar a nossa capacidade do estádio porque caso a gente suba não temos capacidade para a próxima divisão a divisão de elite precisamos de 70 mil pagantes e de momento a gente tem 64 aí eu vou fazer uma parada aqui antes vamos ver como está o mercado apareceu Luiz Dias o Kudê é cara tem um brasileiro em Joelinton caramba e ele está maneiro está no overall maneiro o Joelinton mais um Brazuca para o nosso time tem dessa não meio campista contratado Joelinton chega para reforçar o time a gente está querendo formar uma seleção brasileira nem estamos visando tanto aquele time super apelão que todo mundo faz a gente quer montar um time diferente um time de brasileiros eu acho que fica maneiro e agora sim vamos ver se a gente consegue pelo menos 6 mil pagantes a mais cara sem não acho que está difícil a gente vai ter que juntar mais uma grana vamos olhar esse setor aqui aumentando ele no máximo a gente teria esse esquema com cobertura 1.336 100 1.200 e de momento a gente só tem 700 então não vou aumentar por enquanto não cara a gente não tem capacidade máxima deixa quieto assim por enquanto foco agora é encarar o Trash ali que está um time bem fraquinho e a gente vai buscar a vitória mata-mata da Champions temos que juntar a grana antes do fim da temporada justamente para a gente ter a capacidade de aumentar o nosso estádio já tem o Rafinha ganhando essa tocando para o Robozão será que chega? hum passou dela bola volta o time do Trash é um time inferior bem inferior ao nosso mas os caras estão aí né estão na terceira fase vão lutar pelo título Zelinski ganhou essa Papai Cris já esperou a passagem do Darwin Nunes é o trio ofensivo do GG Darwin caiu foi falta hein juizão não deu juizão sacana hein Zelinski ganha De Bruyne Cristiano pede Robozão ajeita para o chute é travado pelo zagueirão do Trash volta de novo Zelinski por cima Cristiano limpou bonito e parou só na falta cartão amarelo nessa distância Cristiano na batida explodiu na cara do maluco da barreira vai voltando com o Modric olha o goleirão do Trash trabalhando hein chute do Cristiano e tinha endereço na cobrança do escanteio o Modric manda para o Rubem Dias outro escanteio mais uma bola desviada vamos caprichar então na segunda tentativa Rubem Dias na mão do Barcas olha aí o Van Dijk chegamos hein Van Dijk recupera já Bicão para frente Cristiano tentava Darwin Nunes também time do GG não está bem né a gente está tentando forçar um lançamento ali nessa reta final quem sabe agora agora dava mas o juiz termina chutão ali Rubem Dias escora de cabeça Papai Cris já vem no domínio tocando para o Rafinha vai experimentar golaço que golaço é gol do GG2 Vingadores golaço de Rafinha de fora da área do meio da rua encobrindo o goleirão do Trash 1x0 GG2 mais uma bola sobrando para o Trash tentou também por cima do Onaná o goleirão já sai com Darwin Nunes no biquinho da chuteira mandou para o papai papai Cris para cima deles já afintou para cá para cá para lá agora sim botou na boa para o Zelinski cruzamento para o Semedo chuta em cima do Barcas aí tem sobra para o Trash na linha de fundo meteu bola na área Van Dijk e tira Cristiano não pega o rebote vale vaga na próxima fase está só 1x0 aí o Robozão já viu na frente e esticou ela para o Darwin Nunes na precisão do Robozão Darwin Nunes vai para cima deles já encarou e tomou uma falta cartão amarelo aqui a bola com o papai Cris na batida no travessão voltou Militão cabeceia para o gol e o Barca segura o Robozão está doidinho para meter mais um gol de falta na temporada Cristiano recebe o lançamento vai sair na braba de frente para o goleiro vamos lá Cristiano não desarmado na hora do chute saíram errados Coman tomou vai bater e guardar é gol do GG2 Futebol Clube gol de Coman aproveitando a tirada errada do zagueirão ele ganhou e bateu lá dentro acabou o jogo vitória do GG2 estreia do Joel então aí no segundo tempo e a gente está na vaga a gente está com a vaga para a próxima fase no mercado da bola apareceu o lateral esquerdo que a gente precisa há tanto tempo só que agora não temos grana e a gente tem que juntar ainda para aumentar o estádio e apareceu também o Danilo ex-Palmeiras mas ele é muito ruim aqui no jogo time bem cansado para o próximo jogo vamos fazer algumas alterações começar com o Coman no lugar do Rafinha lá na lateral está cansado vou botar o Perisit vou botar o Perisit jogar de zagueiro e na outra lateral a gente volta com o Chachua e olhando na frente o resto está de boa é jogo diante do Lili e vale a pena porque a gente pode ampliar a nossa distância e rumo ao título a liderança a gente já está em 4 pontos do segundo colocado Van Dijk abre a jogada para o Coman tentou o drible não passou do Smiley mas tomou de volta essa posse de bola segura o homem segura o homem que ele vai para cima vai Coman caprichou levantamento fechado direto para o gol falta perigosa para o Lili fechadinha bateu na trave o Onaná estava no lance estava fechando mas bola muito perigosa vai dominando Van Dijk saída para o Coman já vai na finta já passa já bota na frente Comanzinho cheio das gracinhas dele ah cara tchau tchau para o De Bruyne tem o Cristiano fechando pedindo esperando mas a bola não vai para ele vamos ganhar Coman tirou de bicicleta Darwin Nunes tocou para o Cristiano é agora é agora Robozão On Fire perdeu esse lance mano não acredito vai sobrar mais uma a gente busca ali no pé de ferro Cristiano Ronaldo tocou para o De Bruyne pode arriscar do meio da rua passou muito muito perto segunda etapa senhoras e senhores a gente está em busca do jogo o time não está jogando bem né vamos ver se a gente melhora aí na segunda etapa principalmente nos passes vamos acertar alguns lançamentos ali que vai ajudar bastante um deles pode vir agora Cristiano para o Coman para o Darwin Nunes Zagueirão tirou antes Van Dijk ganha de cabeça Darwin Nunes vai buscar uma pedrada dessa não chega nunca Zagueirão comeu mosca se comeu mosca a gente já toma Perisite vamos lá vem comigo Darwin Nunes olhou para a grande área está fechando o Coman bola para ele e sobe o zagueiro a sobra é todinha nossa bola perigosa nossa muito perigosa e é pênalti para o Lille olha só que a gente está prestes a perder a primeira partida na temporada primeira partida na série A quem vem para a bola é o David vamos pegar pegamos senhoras e senhores defesaça vamos acreditar agora no gol da vitória só que tem escanteio e alterações no nosso time no time deles também vem cobrança do camisa 9 Van Dijk tira e o Coman vai atrás dela só tem um smile ali se perder já era perdeu já era já era não tem como não tem como vai vai meu garoto vai meu garoto o Coman dá uma brincada espera chegar a marcação e perde o gol Jesus Jesus mano eu perdi esse gol cara tentei bater no canto alto do goleiro botamos o time no ofensivo mais sobrou no Cris papai Cris já puxou para chutar chegou na braba vamos lá Cristiano já limpou saiu goleiro bateu é gol do GG2 Futebol Clube gol de Cristiano Ronaldo ele faz o gol da vitória até o momento depois do pênalti defendido pelo Onaná de quase derrota a gente vai garantindo mais uma vitória tem jogada aí do Lili os caras vão acreditando cruzamento fechado o Onaná pega o time ficou recuado chutei essa bola ali errado vamos ver daqui a pouco tem Inak Williams se der tempo mas acho que não vai dar bola para o Perisic tirar não tira sobrou com o Cavaleiro olha o Lili chegando bola perigosa cruzamento passa Sabitzer tira tira mal demais voltou de novo com o Benacer tenta linha de fundo escanteio para os caras meu Deus do céu último lance da partida é pressão é bola na área Van Dijk não tira ela estoura no travessão depois de ter um desvio ali da zaga pegou no goleiro aliás defesa do Onaná mais um cruzamento mais uma bola aqui o Joel então afasta vai acabar o jogo Juizão está de caô termina fim de papo jogo dramático jogo dificílimo já acumulamos mil moedas apareceu um grande brasileiro mano do céu Bruno Guimarães para esse meio campo seria um encaixe perfeito o Salah também Salah ponta direita mas é vamos deixar tem que deixar para a próxima a gente precisa de grana ainda tem que ganhar para aumentar o estádio vamos ficando por aqui rapaziada próximo episódio tem muito mais estamos juntos sempre confiram um dos dois vídeos da tela continue assistindo geração gamer 2 fica ligado que em breve a gente vai trazer coisas além de DLS para esse canal para dar uma levantada não ficar só no DLS tamo junto é nóis e até mais for a próxima tchau tchau Obrigado.